A Warner Home Entertainment Brasil fez uma apresentação especial de Batman vs Superman versão definitiva no shopping Cinépolis JK na semana passada e convidou meia dúzia de pessoas e eu fui uma delas. Logo, eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a assistir a versão definitiva com meia hora a mais de cenas que não foram ao cinema, uma edição que vai ser lançada no meio de julho em Blu-ray, só não me lembro exatamente a data, acho que é dia 19, não sei. Antes de eu começar a contar as novidades eu preciso falar duas coisas. Primeiro que o filme não vai passar nos cinemas normais, foi apenas uma apresentação especial para jornalistas, não era nem película, era direto do Blu-ray, parece que vai passar em alguns cinemas lá nas gringas, mas aqui no Brasil, que eu saiba, não. E o segundo é que o filme não é a versão 18 anos, mais 18, que os fãs estavam especulando. Não tem nada de mais 18, não tem nada que o filme tenha sido alterado nesse sentido. A classificação etária é a mesma. Vocês sabem que eu gostei de Batman vs Superman, e eu gostei mesmo, e foi a terceira vez que eu assisti ao filme no cinema. Eu me diverti na primeira vez, fiquei com vontade de assistir uma segunda vez, e eu acho que Batman vs Superman é um dos melhores filmes de super-herói do ano junto com Deadpool, e um dos melhores de todos os tempos. Na verdade Deadpool é a melhor comédia do ano. Como o filme de super-herói é uma bosta, mas como comédia é uma dos melhores do século, se não a melhor. Batman vs Superman tem problemas, claro que tem, eu sei, eu parei pra pensar mais nisso depois que eu fiz a minha crítica, eu participei de uma caralhada de podcast sobre o filme, eu falei muito sobre ele, o que faz a gente refletir, mas eu ainda não consegui ver o filme ruim que a crítica em geral comentou. Eu acho que tem alguma coisa muito errada rolando com a crítica, e o público tá comprando num comportamento claro de manada, mas isso é assunto pra outro vídeo. A versão que foi ao cinema comparada com a versão definitiva é meio capenga, então agora é aquela hora dos spoilers. NOOOOOO! Aquele arco da Lois Lane no deserto, aí o super-homem é interrogado pela senadora, ele foi completamente picado na versão do cinema. Há muito mais enredo, parece que todo o arco foi tirado do filme. Na versão definitiva a gente vê o Lex manipulando pra acusar o super-homem, pessoas que são queimadas pra parecer que foi o super-homem que tacou fogo nelas com o raio de visão dele, de raio laser. A personagem que aparece depondo no congresso é muito mais do que apenas uma africana magoada com o que aconteceu, há um plano maligno inteiro, muito claro, acontecendo. Na cena em que o cara sem pernas explode no cinema o Super diz que ele não estava prestando atenção. Na versão nova a cadeira está envolvida em chumbo. Eu não ia explicar, mas sei que tem um monte de nerd meia boca que não sabe que o super-homem não consegue usar sua visão de raio-x através do chumbo. A Jenna Maloney aparece, mas ela não é a Bárbara Gordon, filha do comissário Gordon, como os fãs estavam imaginando. O seu papel é de Janet Clyburn, que trabalha nos laboratórios de Star, praticamente a mesma personagem de Emily Beth Richards, a Felicity de Arrow. Uma mulher super esperta que descobre as coisas e que dá respostas fáceis para o roteiro continuar evoluindo. Tem um outro arco em que o Clark faz toda uma investigação sobre Batman em Gotham City que deixa claro o motivo pelo qual o super-homem não gosta do Batman. Aquela cena em que o Super para o Batmóvel com o pé e ameaça o Batman, você nunca mais vai responder aquele sinal no céu, ela fica muito mais clara. Na versão do cinema o super-homem não gosta do Batman só porque ele não gosta, só porque ele age fora da lei. Na versão Blu-ray ele não gosta do Batman porque a imagem do Batman aterroriza a população de Gotham City. Essas cenas que surgiram agora fazem falta na versão original, na linearidade da história fica tudo muito mais claro. E o Lex Luthor continua sendo o pior personagem do filme, mas algumas coisas se acertam, me incomoda menos, apesar de que eu acho que essa foi uma sensação pessoal minha. Independente das mudanças do filme, eu já sabia que o personagem e o ator eram bostas e eu assisti as partes dele meio desencanado. Mas tem uma cena final em que aparece o Lobo da Estepe, um personagem que faz parte do universo dos novos deuses do Darkseid, que mostra o personagem manipulando duas caixas maternas. E isso faz a gente aceitar aquele discurso final ridículo que o Luthor faz na cadeia para o Batman. Enquanto Apocalipse destruía Metrópolis e Gotham, o Luthor aprendia os segredos do universo na nave kryptoniana, isso fica claro. Não mais, pouca coisa que eu me lembre agora mudou. A cena da Martha, que o público odeia e eu acho linda, continuou. A Mulher Maravilha tem umas poucas cenas acrescentadas, mas ela tem uma correção muito boa de linearidade. No original ela recebe o e-mail do Bruce, ela lê, entra no avião, desiste do avião, volta pro hotel, vê de novo o e-mail, vê os meta-humanos e depois ela parte pra luta. Essa montagem não faz sentido. Provavelmente só faz sentido na cabeça dos produtores, que disseram que era muito cedo pra mostrar os meta-humanos do filme pela primeira vez na hora que ela vê o e-mail. Na nova versão ela vê o e-mail de uma vez só, ela vai pro avião, vê que não tem o que fazer, aí ela volta e vai direto pra batalha. Muito mais simples. O enterro do Super tem mais cenas, aparecem mais personagens, e tem uma frase completamente desnecessária. A mãe do Super, em certo momento, diz que precisa pegar o talão de cheque pra pagar o enterro, e o cara diz que o enterro já foi pago, obviamente pelo Bruce Wayne. Esse detalhe eu não colocaria no filme, pois ele destrói o emocional pós-enterro, todo mundo tá triste e a mulher tá falando em dinheiro. Mas no geral eu acho que é só isso mesmo. Eles acertaram a linearidade do filme, informaram um monte de coisas, que seja lá por qual motivo os produtores da Warner resolveram cortar, e cá entre nós eu não vi motivo pra essa não ser a versão de cinema. O filme iria ficar com três horas ao invés de duas horas e meia, iria, mas ia deixar o filme muito mais fluido, mais redondo. Eu assisti meia hora a mais e não fiquei mais cansado por isso, pelo contrário. Eu gostei da primeira versão de Batman vs Superman, e eu gostei ainda mais dessa nova versão. Qual o pior personagem de quadrinhos já mostrado no cinema? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é esse botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado aparece uma engrenagenzinha. Você clica nessa engrenagem, vai abrir uma janelinha pop-up e você seleciona a caixa Enviar pra mim todas as notificações desse canal. Clicou, marcou, salvou, pronto. Você nunca mais vai perder um vídeo do canal Nerd Rabugento. Agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa ainda melhor. Apoie o canal, clique aqui, seja apoiador do Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você, meu público? Eu não resisto e vou ter que dar umas cutucadas nos maravetes que tanto encheram meu saco no primeiro vídeo sobre Batman Vs Superman. Batman Vs Superman saiu antes de Guerra Civil. Você já parou pra pensar que você não comenta mais Guerra Civil e ainda está comentando Batman Vs Superman? Ah, mas Guerra Civil é a maior bilheteria do ano. Isso é um fato. Mas mal passou do bilhão, são apenas 250 milhões de diferenças entre os dois filmes. é uma diferença bem melhor do que você esperava e eu tenho certeza que os executivos da Disney não ficaram satisfeitos com o resultado. É óbvio que eu preciso dizer que eu sei que você, Marvete, está ansioso para assistir a versão definitiva de Batman Vs Superman. Nem que seja só pra falar mal de birra.